Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou apresentar para vocês mais um imóvel sobrado para alocação aqui na Imobiliária Impera, aqui no bairro Jardim São José, que fica próximo da Avenida Principal, a Danilo Eduardo Rio Ramos, tem supermercado, tem açougue, tem padaria, aqui próximo tem escola, creche, tem tudo aí para vocês, tá bom? Então, aqui é a garagem, gente, garagem bem ampla, cabe aqui um carro, uma moto, dependendo se for dois carros pequenos cabe também, a garagem é descoberto, tá gente? Já vou mostrar para vocês ali, também é um quarto com sacada, é um sobrado com dois dormitórios, são 85 metros de construção, então vamos conhecer lá então, gente. Aqui, a sala ampla, olha o tamanho dessa sala, gente, todo com detalhe, olha as escadas aqui, que beleza também. sala enorme, dá para fazer uma sala, dois ambientes aí, tem bastante ponto de tomada, para montar o painel, tem bastante iluminação natural, né? Então, dá para montar a sala aí da maneira que vocês preferirem. Aí aqui é sala e cozinha estilo americana, aí nós temos essa bancada aqui toda em granito, toda bem cuidada aqui, com todo carinho, toda em piso de cerâmica. Aqui a cozinha, essas duas duas paredes, todas azulejadas até o teto, aqui nós temos a via em granito, com cuba em inox, tudo bem conservado, tem a janela aqui da cozinha também, é a porta que dá para a área de serviço. Então, tem toda uma estrutura aqui, área de serviço aqui com tanque, né? Área de serviço coberta, tem uma pequena área aqui também descoberta, né? Tem entrada de ventilação natural. Aqui, então, é o tanque, todo aqui em louça branca. Aqui é tomada para a máquina de lavar e também tem tomada aqui desse lado, tá? Então, dá para instalar aqui aquela torneira dupla, né? Para o tanque e máquina. E aqui também tem a furação para o botijão de gás. Então, o botijão de gás aqui, ó, é, ficava aqui fora, né? Então, gente, vamos dar uma olhada lá na parte de cima. Cozinha bem grande também. É, cabe até uma mesinha, uma mesa menor aqui na cozinha. E uma mesa maior aqui na sala, uma mesa de seis lugares aqui na sala, né? E aqui, subindo as escalas, nós vamos para o piso superior, onde ficam os os dormitórios e o banheiro social. Aqui tem um banheiro só, viu, gente? É, banheiro só na parte de cima mesmo. Então, aqui, já vamos no primeiro dormitório, tá, gente? Tamanho bacana aqui no primeiro dormitório, um pouco menor que o outro. Dá para ser o quarto dos filhos, enfim. Aquela cama de solteiro, guarda-roupa aí bem tranquilamente. E essa aqui é a vista do primeiro dormitório. E aqui embaixo é onde fica aqui a área de serviço que a gente já viu. Agora vamos dar uma olhada ali no banheiro social. aqui toda, olha o tamanho dessa pia, gente. Pia enorme, toda em granito, com cuba em louça branca. Aqui nós temos o banheiro todo planejado. Dá para guardar bastante coisa. Aqui nós estamos naquele box, né? aqui, né? Não é aquele de correr, né? Aquele só para proteger aqui na hora do chuveiro, né? Para não molhar as outras partes, parte do lavabo. Aqui nós temos banheiro todo com esse detalhe aqui, é, esse azulejo tipo pastilha, com nicho já embutido, com bastante luminosidade aqui também. O teto é bem alto aqui do banheiro, para vocês terem uma noção. Não sei se dá para ter uma noção no vídeo, mas é bem alto o banheiro aqui também. Então, gente, e aqui é o segundo dormitório, né? Pode ser o dormitório do casal. Olha o tamanho desse quarto. Quarto enorme. Enorme e ainda tem essa casa. Então, aqui tem bastante ponto de tomada, tem ponto de tomada aqui, tem ponto de tomada aqui e nessa parede também. Então, dá para montar em cama, guarda-roupa, TV, da forma que vocês se adaptarem melhor. E olha a iluminação que tem nesse quarto, né, gente? Quando tem sacada assim, essa porta aqui dá uma claridade gigantesca. Então, aqui a gente tem a sacada, né, gente? Então, olha o tamanho dessa sacada. Sacada enorme também, com essa vista aqui, bastante verde. Então, é isso, pessoal. Esse imóvel está disponível para locação aqui na Imobiliária Impera, focada em venda e locação de casas e apartamentos na Zona Leste de São José dos Campos. Se você tem um imóvel na Zona Leste e deseja ver ele anunciado conosco, é só nos contatar. Temos muito interesse em trabalhar com o seu imóvel. Por hoje é só, pessoal. Até o próximo vídeo.